olá pessoal bom dia tudo bem com vocês espero que todos estejam bem então vim trazer essas novidades aqui para vocês são coisinhas pequenas é meu colar de pérola variegata ele não ficou muito variegata o que tá crescendo eu tô achando que não vai ficar variegata mas depois de um tempo tô olhando ela tá começando a eu acho que ele realmente cresce verde e depois vai ficando com as manchinhas branca olha só já tá crescendo gente eu vou pegar um palitinho porque minha unha tá horrível que eu tava mexendo com a terra ontem ok ó tá vendo tá aqui ó parecido e aqui dentro tem mais mais olha aqui ó olha essa bolinha daqui ó ó bem variegata bem variegata eu acho que elas vão ficando mais velhas vão ficando variegata esse colar de pérola aqui eles são demorado para crescer gente demora todas as variegata demora muito para crescer não é que nem os outros outra gente põe com 30 60 dias já tá uma lindeza esse não aí eu tenho aqui o meu coração emaranhado variegata também que já já cresceu bastante eu vou tá aí podando ele para fazer umas mudinhas nova com outro substrato que eu adquiri aí que eu falei no vídeo de ontem e olha aqui já tem até uma florzinha aqui ó do do coração aqui ó variegata as folhas dele tá bonita tá bem roxa com branca e verde amarelinho não chega a ser um branco amarelinho tá bem bonito olha o nome dele aqui ó tem aqui o nome dele ó esse é o variegata eu uso quando eu planto os corações variegata é olha as batatas dele já tá crescendo aqui ó gente ó é isso que dá a as batatinhas dele ele tem batatas né tubérculo e é desse aqui que a gente faz também as mudinhas como faz do tronquinho dele então gente eu vou colocar ele aqui ó em cima eu coloco ele aqui em cima para poder trazer para cá e aqui tem a Dionísio gente que todo mundo ontem eu postei na comunidade minha Dionísio ela veio com duas duas roseta né ó duas em uma ela tá crescendo tá muito bonito esse lado aqui eu molhei esse lado aqui tá sem molhar que eu vou molhar ela direito depois e ela tá bem bonita não deixo o substrato dela encharcado do coração emaranhado e do do coração emaranhado e do a esse aqui nossa tem hora que foge o nome colar de pérola eu deixo o substrato úmido úmido gente não é encharcado e olha aqui meu outro coração emaranhado que eu tenho um vídeo aí que eu fiz a muda dele na pela água né teve gente que falou que não conseguiu mas tá aí eu fiz a muda dele pela água já tá desse tamanho ó já cresceu bastante aqui eu pus alguns galhinhos só com a batatinha que enraizou na água ele já tá desse jeito assim eu acho que foi uma um ótimo trabalho porque ele cresceu bem ele não tava crescendo aí troquei o substrato fiz um outro substrato um substrato mais aerado né mais fofo aí ele tá bem bonito já ó olha só o tamanho dele gente se eu pegar ele aqui ó gente é porque minha minha unha tá muito feia ó se eu pegar ele puxar ele tá em já tá bem grande não vou dizer que tá enorme mais do que tava já tá bem grande eu acho que é um bom trabalho tem um vídeo aí ensinando como fazer ele hidropônico e depois tá plantando ele no substrato quem quiser assistir eu vou deixar aí nos cards como que eu fiz essa muda ficar desse jeito ela deve estar com os três a quatro meses que tá aqui dentro mas que ela tava uma mudinha bem pequenininha era isso aqui gente ó era um pedacinho só assim ó e bem pequeno e olha só o que tá uns três a quatro meses você já tem esse tanto aqui acho que cresceu bastante eu acho que foi um ótimo trabalho para quem tá iniciando aí querendo fazer crescer suas mudas é muito boa e essa daqui gente é uma é um sedum esse sedum aqueles ele eu me esqueci de pegar o id dele ele é um alpino né um sedum alpino olha só ele é bem bonitinho é porque eu tá com flash então com flash fica diferente para a gente ver as folhinhas e ele fica bem cheio as rosetinha dele olha bem cheio ela ela ele é articulado né chama que eles quando eles são assim muito esgalhado chama é articulado então ele é bem bonito esse aqui é o principal essa essa daqui ó mas ele já deu esse tanto aqui e eu já dei muda também dele ó dei muda dele mandei muda para outras pessoas e ele já tá desse jeito gente eu acho que ele ele tá bem fofo bem lindo e também é uma suculenta que vale a pena ter tá eu não lembro o nome dela direito mas se eu achar o nome dela eu deixo aí no na descrição do vídeo tá bom gente era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje e aqui ó fica com a aqui com a florzinha do coração emaranhado variegata então eu tenho os dois o maranhado emaranhado variegata e o comum que é esse aqui eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo um beijo no coração de todos vocês e fiquem todos com Deus e obrigado por tentar aí sempre curtindo meus vídeos comentando se eu não respondo na hora porque o tempo é curto gente mas eu sou muito grato a todos vocês que tá vindo tá que não foi inscrito se inscreva quem gostar do vídeo deixa o seu gostei e um beijo para todos vocês tchau